E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certo, tudo tranquilo, tudo beleza? Então eu só convido mais uma vez se você está se inscrevendo em nosso canal, estou fazendo parte do canal Oficina GTI e também da família GTI. Lembrando que todo dia 8 horas da manhã e também 8 horas da noite tem vídeo novo dentro do canal Oficina GTI. Então se você não quer perder nada do que está acontecendo dentro do canal Oficina GTI, clica onde está escrito, inscreva-se, faça parte do canal e também da família GTI, certo? Não se esqueça também pessoal, de estar ativando o sininho de notificação. Pois só assim quando eu estiver postando nossos vídeos, você aí do outro lado da tela, recebe a notificação do momento exato e não perde nada do que está acontecendo dentro do canal Oficina GTI, certo? Então graças a Deus estamos aqui começando mais um vídeo, espero que vocês curtam e espero que vocês comentem nesse vídeo e também nos anteriores. Lembrando a todos que o seu comentário é muito importante para que o canal venha crescer e assim a gente possa vir aqui diariamente fazer novos vídeos aí para vocês, certo? Para quem não me conhece, o meu nome é Juliano e graças a Deus estamos aqui começando mais um vídeo para o canal Oficina GTI, certo pessoal? O Senhor é meu pastor e nada me faltará, creia nas promessas do Senhor, busque o Senhor constantemente, pois no tempo certo ele agirá na vida de cada um de nós. Amém? Glórias a Deus, aleluia! Tenham todos aí um excelente final de domingo. Na bancada pessoal, nós estamos com a Saga Tobata, graças a Deus com a Missão Tobata. Na bancada está os dois cabos da Tobata cheios de férias, já não tem mais nem folga, ali tem e-férias. Então, como a gente está restaurando praticamente uma Tobata, o que acontece? A gente tem que deixá-la padrão na oficina GTI. Eu quero que essa Tobata saia igual ou melhor de quando ela saiu zero. Então, o que nós estamos fazendo? Fazendo uma revisão do começo ao fim. Tem diversos vídeos aí da Tobata para trás. Tem vídeo aí de motor, tem muito vídeo aí para trás, só vocês procurarem. E agora a gente vai fazer o embuchamento do cabo, ou começar o embuchamento do cabo. Segura aí. Então pessoal, diante de vocês aí, está os dois cabos da Tobata. Esses dois cabos da Tobata, como eu mencionei anteriormente, a gente vai tirar todas as folgas que existem nesse cabo. Certo? Porque, só deixa eu melhorar meu retorno aqui. O que que acontece? Esses cabos aí, ele vai assim lá na máquina, certo? Então, aqui, essa peça aciona a rotativa. Aqui é a embriagem. E aqui embaixo, pessoal, é os comandos. Os desbloqueios. Pois, cada vez que eu aciono essas peças, ela acaba desbloqueando aquela roda, certo? Tracionando somente na outra. Mas, como a gente está reformando ela inteira, nós temos que deixar padrão a oficina GTI. Aqui eu já tirei um e vou tirar aquele outro ali para vocês verem. Eu tive que cortar esse braço aqui, embora eu vou fazer ele novo, mas eu tive que cortar, certo? E vou fazer outro zero para botar aqui. É uma peça que está muito feia e está totalmente agarrado ali. Não tem como eu tirar, está preso, 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 enferrujado. Então, eu tive que cortar para poder sair e o único lado que estava solto, ainda bem, era esse aqui. Esse aqui estava, beleza. Então, aqui ela tem essas folgas que eu vou corrigir tudo. Esses eixos dela aqui, também eu vou corrigir tudo. Eu vou deixar justo, 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 certo? Até quem tem Tobato aí, ajude aí no comentário, por favor, se possível. O que acontece? Essa alavanca aqui, que aciona a rotativa, comente aí para mim se na sua Tobato ela tem essa curva. Eu não sei se ela tem essa curva. Eu acho que não tem. Mas comente aí para a gente ver. Essa outra aqui, tem essa curva, certo? Tem essa curva aqui. Mas note que, note que o seguinte. Essa alavanca, segundo as informações que eu tenho, ela é reta. Ela foi entortada, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixá-la reta também, certo? Embora que, ela não estava acoplando muito bem. E tem muita folga aqui, ó. Se a gente for olhar para esse outro lado, a gente consegue ver melhor. Olha aí o que tem de folga ali, ó. Vocês estão vendo a folga aqui embaixo? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos tirar essa peça fora e vamos desmontar todos esses conjuntos. Ah, os comandos que vão aqui embaixo, eu não mostrei para vocês. Veja como é que já está essa peça aqui, ó. Certo? Então, essa peça, ela vai aqui embaixo. Deixa eu até tirar essa outra aqui, ó. Que aí eu mostro para vocês, fica mais fácil. Como esse lado aqui está sem aquele cabo ali já. Outro detalhe importante, que eu também não sei. Quem quiser me ajudar aí, ajude. Pois, na vida, a gente, em certo momento, vai precisar um do outro, certo? E não tem aquele que nasceu e sabe tudo. Comente aí para mim, comente aí também para mim, se possível, se aqui vai um parafuso, que nem esse, certo? Ou se vai um eixo reto aqui. Eu acho que isso aqui iria um eixo reto. Eu até não sei se eu não vou fazer na minha. Porque eu acho que fica feio esse parafuso de ambos os lados, certo? Um lado até ele fica bonitinho, mas do outro ele fica feio. Comente aí para nós, como é que a sua tobata é aqui também? E aqui embaixo, ó, é a parte aonde vai esse rapaz aqui. E aí é onde tem essas folgas aqui, ó. E eu não quero isso aqui. Eu quero que fique justo. Mais justo do que saiu de fábrica. Para não ter aquele barulho de ferro batendo, certo? Então agora aqui eu vou tirar essa aqui. E agora vamos desmontar ela para a gente poder ver. Não sei se eu vou ter que construir, fabricar os parafusos. Não sei qual que vai ser a jogada aqui. Ah, e aqui ainda é uma chave quadrada. Deixa eu ver se eu tenho um alicate aqui. Eu acho que eu não tenho um alicate aqui. Para aí. Vamos ter que fazer o seguinte. Segura aí. Bora lá então. Deixa eu dar uma andadinha aqui. O que que acontece? Agora aqui, ó. Eu tenho que tirar esse outro eixo. Eu acho que ele é... Eu acho que ele é de rosca. Será que não? Não, ele não é de rosca, pessoal. Ele é um pino. Então nós vamos ter que ser mais drástico. Vamos ter que botar a polca aqui de volta. E aí vamos ter que buscar outra ferramenta para a gente poder conversar com ele mais amigavelmente. Segura aí. Então pessoal, agora a conversa vai ficar mais divertida. Vamos utilizar um óculos de proteção e ferramenta universal. Tem e não vai. Pensa numa folga que tem, pessoal. Pensa numa folga. Olha aí para vocês verem. Será que tem folga ou não? Caraca! Aí aqui, ó. De tanto trabalho já. Ela já tem essa valeta ali, ó. Tá vendo? Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer uma solda aqui, um enchimento aqui, uma usinagem e vamos deixar 100%. Agora eu analisando essa peça aqui também, pessoal. Comente aí, ó. Por isso que é bom a gente ter família, né? O que é família? Família não é só aquela de sangue, pessoal. Família é aquela que se preocupa com o outro. Que ajuda um ou outro. Olhando assim, pessoal. Olhando assim. Eu tenho que essa peça seja reta. Mas agora eu já nem sei. Porque parece que tem um ângulo aqui que não foi um ângulo feito, digamos assim. Será que essa lavanca é reta aqui? Ó. Vou deixar assim para vocês verem. Será que ela é reta? Ou será que ela é tortinha assim? Pelo que eu pesquisei, essa alavanca ela é reta, pessoal. Porque acaba entortando. Mas eu não sei aí. Porque na realidade, para trabalhar com a tobata, é o cotovelo aqui, ó. Apoiado no braço e a mão aqui. Certo? Aí eu não sei agora. O que eu faço? Se eu endireito ou se eu deixo assim. Quem puder ajudar aí, comente aí para a gente poder saber aí todas essas questões. Então aqui tudo vai ter serviço de torno. Para a gente fazer. Vai ter serviço de dobra. E vai ter serviço de solda. Vamos ver se até eu consigo escochar isso aqui. Caraca! Vai dar. Vai ter que sair na porrada também. Está agarrado. Você vai ter que bater na bigorne lá. Provavelmente ainda vou ter que cortar ele aqui ainda. Para facilitar a remoção. Então o que eu vou fazer? Eu tenho que corrigir todas essas folgas. Vou fazer bucha. Até essa outra aqui, ó. Eu vou tirar aqui também. E essa aqui é a outra alavanca. Que ela é curvadinha. Essa curvinha aqui parece feita em máquina. Mas eu não sei também. Aí aqui, ó. Tem folga também, ó. Tudo a gente vai ajustar isso aqui. Eu não sei se eu vou deixar ele assim. Ou o que eu vou fazer. Vamos ver aí depois, aí no decorrer do serviço. E essas peças aqui nós vamos fabricar elas novas. Eu vou aproveitar o mesmo pé dela aqui. E vamos ter que fabricar ela toda nova. Imagine se a gente entrega um serviço, ó. Com essas... Com esses braços assim. É duas e três. E vai acabar o cliente tendo que parar o seu serviço. Para fazer a manutenção. E a ideia é entregar já o serviço qualificado. Tudo tem que alinhar, ó. Para deixar 100%. Aqui, esse pino aqui também, ele está bem acinturado. Está bem acinturado. Provavelmente eu vou ter que usiná-lo. Para poder tirar essa folga aqui também, ó. Para deixá-la bem justinho. Mas... Vamos ver aí no decorrer. Os cabos, além do mais, os cabos, ele está meio judiadinho aqui, ó. Mas os cabos, como a parede é bem grossa. Não tem problema nenhum. E aqui vai o punho. Dá para bater, certo? E esse outro aqui da mesma forma. Ele está mais judiadinho também. Mas como é bem grosso. Não tem problema nenhum. Vamos só limpar ele, ó. Porque tem ferrugem. Vamos limpar ele bem limpinho. Limpar ele bem limpinho. Para nós poder acertar. Primeiro de tudo, eu acho que eu vou começar por esses braços aqui, ó. Para deixar aqui bonitinho. E aí a minha dúvida, que nem eu mencionei anteriormente, os pinos aqui. Eu acho que eu vou fazer os pinos fixos. Não sei se isso aqui não era um pino elástico. Porque eu nunca tive a oportunidade de ver uma Tobata. Até porque eu sou uma criança ainda comparado com a idade da Tobata. Se eu não me engano, ela começou no ano de 1931. Se eu não me engano, é isso. Mas eu nunca tive a oportunidade de ver uma Tobata. Não um derivado. Uma Tobata zero. Como ela saiu de fábrica. Para a gente ver esses pinos aqui como é que era. Então a gente tem que trabalhar no que a gente tem conhecimento, né. Note que esse cabo aqui, ó. Ele nunca foi regulado na Tobata. Olha aí, ó. Ainda está aqui com a tinta original ainda. E aqui, ó. Isso aqui é o fundo. Certo? Original também. Então, aqui tem mais uma parte da folga, né. E, então agora, o que nós vamos fazer? Vamos preparar essas peças para iniciar a restauração desses cabos aí. Para deixá-la padrão. Não perca aí o próximo vídeo da Tobata, certo? Então esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o like para nós. Tenham todos uma boa noite. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. E fui!